A paura, né? Olha aqui, vocês tratem de estudar, hein? Porque sua mãe não é milionária, ela está fazendo muito sacrifício pra vocês estudarem. Ah, menina! Opa! Como está bonita! Tudo maquiagem, minha filha. Pra esconder o sofrimento. Mamãe, nós vamos ficar sem nada na dispensa. As empregadas vieram me avisar. Arroz só dá pra hoje. Estou sabendo. Amanhã eu mando comprar. Faz um favor pra mamãe. Chama a vovó que eu preciso perguntar uma coisa importante pra ela. Ó, ela aí. Oh, mas que beleza! É assim que eu gosto. Otimismo e categoria. Eu tava menos pensando em levar você ao Instituto de Beleza. Mas ficou ótimo. Tirou aquele abatimento. Só por fora, minha filha. Por dentro eu sou arrasada. Mamãe, isso passa. É só ter um pouco de paciência. E você sempre teve. É, mas eu me sinto tão frágil sem o Herbert. Tão, tão desamparada. Não sei o que vai acontecer comigo. Não vai acontecer nada. É só uma questão de tempo. A imagem do Herbert vai ficar na sua cabeça no máximo uns três meses. Oh, mamãe! Vovó, a gente nunca esquece. Mentira, a gente esquece fácil. É só uma questão de tempo. Bom, essa coisa toda que aconteceu com o Herbert deixou ele muito abalado. A miséria ele não podia nem imaginar. Mas ele não teve forças pra superar a crise, não é? Vovó, ele podia ser preso. Seria uma nova experiência. Por favor, vocês querem parar com essa conversa? Mamãe, nós precisamos vender as minhas joias imediatamente. O dinheiro que eu tenho dá no máximo dois dias pra comida. E os dólares? Estou contando com isso também. O Montenegro ficou de trocar pra mim. Ai, que pena. Nunca estive com aquelas notinhas assim, verdinhas na mão. Não faz, mãe. Eu vou ligar pra Maristela e amanhã passo na casa dela e pego as joias. Tá. Faz isso pra mim, mamãe, por favor. Claro. Mamãe, a gente perde tanto vendendo joia. Você não tem pena? Eu tenho, mas vou fazer o quê? Eu tenho muito ouro. O ouro é mais fácil de vender. Você vai queimar aquele anel de brilhante também? É, tudo que for preciso, minha filha. Ninguém atende. Acho que a outra não está em casa. Você liga mais tarde, mamãe? Ai, claro que sim, meu bem. E amanhã eu passo lá e pego as joias. Você quer todas? Todas? As que sobrarem eu deixo no cofre. Ah, tá muito bem. Mais tarde eu ligo pra Maristela. Eu não sonho nada que preste, só besteira. Pois eu tenho sonhos lindos. Mas eu acho que é porque eu durmo de bruxo. Já me disseram isso. Não fala bobagem, menina. Não tem nada a ver. E você como é que sabe? Ué, eu leio, não é? Eu sou um sujeito bem informado. Eu já li um livro sobre sonhos. E depois eu também sonho muito. E eu apareço? Aparece? Só que eu nunca consigo ver o seu rosto. E por que que não, pai? Ué, como é que eu vou saber? Nos meus sonhos ela nunca tira aquele véu preto da cara? Que lindo, não? E você sabe o que significa aquele véu preto? Do quê? Viu, vem. Viu essa boca pra lá, mulher. Alô, alô. Oh, minha maninha, que gracinho. Tudo bem? Eu tô. Você tá bem? Tá, hein? Pessoal, vocês estão acabando de ver aqui um detetive particular. Você? Exatamente. Você tá falando sério, né? Eu tô falando sério. Eu não entendo disso, mas o que que você vai fazer? Coisa muito simples, dona Lucy. Vocês lembram daquele casamento que o noivo sumiu? Eu lembro. O que é que tem? Pois muito bem. Aquela gracinha daquela noiva abandonada acabou de me contratar. Pra fazer o quê? Justamente pra descobrir o noivo que desapareceu desde o dia do casamento. E olha só, meu pai. Ai, ai, ai. Eu vou ganhar uma grana. Ah! Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai? Eu também não sei.